Atenco bom dia, agora que nem eu louco Pois o alô nascerá, pois nem pesa de rimbo Se o morrer, não vai em mim e em mim Ai o bonde voce mais Ai o bonde voce mais Ai o 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 voce mais Muroiwe Ai o voce mais Ai o voce mais Ai o voce mais Ai o voce mais Atenco bom dia, mas Atenco bom dia, agora que nem eu louco Pois o alô nascerá, pois nem pesa de rimbo Se o morrer, não vai em mim e mim e mim Música